Rabinha! Amigo, como vai? Tô preocupado com você Em situação bem chata, que eu me encontro agora Sei que a verdade dói, mas eu preciso te dizer Será que você conhece bem quem está com você? Como será? Já estou até com medo do que você tem pra dizer De ouvir o que eu não quero, o meu novo amor Fala logo, desembucha por favor Não se anda pra frente, olhando no retrovisor O passado dela condena Quantas vezes que assina De loucuras que ela viveu Vai agora não diga mais nada Se um dia ela não valeu nada Seu passado já morreu Ela é o presente que Deus me deu Já estou até com medo do que você tem pra dizer De ouvir o que eu não quero, o meu novo amor Fala logo, desembucha por favor Não se anda pra frente, olhando no retrovisor O passado dela com medo do que você tem pra frente, olhando no retrovisor O passado dela condena Quantas vezes que assina De loucuras que ela viveu Vai agora não diga mais nada Se um dia ela não valeu nada Seu passado já morreu Ela é o presente que Deus me deu Ela é o presente que Deus me deu Eu não me deu Eu não me deu Obrigado.